A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 3 2 1 2 2 4 D- 4 1 faz ai que eu to filmando vocês eu vou tentar fazer vale sim, todo mundo vai morrer infectado isso é o chulé da olha o pé da Marcela ai meu Deus, eu to terei a mesa eu to acho grave então ta acabado, eu vou fazer estrelinha se eu consegui, eu vou tentar eu também olha o brudelho matado eu vou começar eu vou começar olha a barquinha olha eu isso vai Bita vai a estrelinha também vai a estrelinha vai a estrelinha também olha rar 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 Obrigado.